Praça, Masp, Augusta, é nóis MC Itália e Fibiru Bagunho, tamo junto, assim ó Lugar bom pra se morar, lugar bom pra se viver Aqui foi onde eu cresci, Paulista é o meu lugar Lugar bom pra se morar, lugar bom pra se viver Tem de parte, nerd e skatista, é nóis que fecha o bonde na Paulista O bonde tá pesado, preparado pro rolê Só as mina de elite esbanjando do poder Blusão, kick e silver, cortando uma barreta Ter top do rolê não é um sonho, é uma meta Os parças se encontram, toda sexta-feira E de flip a varial, no busão pega a rapeira Madrugada a gente fecha, em peso na Augusta Mas se enxergar neblina, pode pá e nem se assusta Sem espaço pra playboy, que quer pagar de massa E chegar aqui causando, nós acaba com a safá Aqui é só parceiro, juntos desde criança Muito amor pelo bairro, faz justiça e esperança Lugar bom pra se morar, lugar bom pra se viver Tende parte, nerd e skatista, é nóis que fecha o bonde na Paulista Nosso estilo é pra arrasar Moda nóis inventa pra conquistar As partes ficam loucas querendo aparecer Até arrumam briga pra isso merecer mais aí Fechamos com um bonde, movimento, pegada Partimos em comboio, rumo a balada Mas se tiver fechada, é só colar na praça Viramos a madrugada, junto com os parça Esse é meu bonde, essa é minha casa Quem não tiver contente, pega essa turma e vaza Aqui não tem espaço, pra depredação Vandalismo aqui não cola, só rola curtição Eu cresci aqui, junto com meus irmãos Praça mais Pia, Augusta, Trianão, Consolação Eu agradeço a Deus por ter nascido aqui Obrigado meu senhor, o mundo inteiro vai ouvir Lugar bom pra se morar, lugar bom pra se viver Aqui foi onde eu cresci, Paulista é o meu lugar Lugar bom pra se morar, lugar bom pra se viver Me chamam de boy, por morar aqui no centro Mas isso não muda, o meu sentimento Um raio de luz, que corta a cidade Representa o centro sul, com muita humildade Dane-se as diferenças, nós somos paulistanos Por isso que eu canto, São Paulo eu te amo Lugar bom pra se morar, lugar bom pra se viver Aqui foi onde eu cresci, Paulista é o meu lugar Lugar bom pra se morar, lugar bom pra se viver Tem de parte inerte, esquentista é nós que fecha O pão de na Paulista é o meu lugar Lugar bom pra se morar, lugar bom pra se viver Aqui foi onde eu cresci, Paulista é o meu lugar Lugar bom pra se morar, lugar bom pra se viver Tem de parte inerte, esquentista é nós que fecha O pão de na Paulista Lugar bom pra se morar, lugar bom pra se morar, lugar bom pra se viver